E agora um recado importante para você que quer entrar na moda. Use reserva Calvin Klein e John John. Camisas de ótima qualidade, com mais de 200 modelos e estampas diferentes para você. Adquira já a sua. Descontos especiais para pedidos acima de 10 peças. Envio para todo o Brasil e frete grátis acima de 6 peças de roupa. Entre em contato agora pelo WhatsApp através do número 032-9961-3039 e peça já as suas camisas. Alô Chihaz, alô BH, Saretusa Love. Eu estou passando para deixar um beijo todo especial para a galera do Mundo G. E falar para vocês conferirem agora o meu clipe novo vagabundo. Um beijo e confira aí. Olá, seja bem-vindos a mais um programa Mundo G aqui na tela da Mundo G TV e também da Web TV Minas e da página dos nossos parceiros. Tudo bom, Chihaz? Olá, bem-vindos ao nosso primeiro programa de 2018. Deve ter reparado porque a gente está de branco, né? A bicha está aí de pomba gira. Bicha não, meu bem, sou o Mael. Falou! Gente, olha só. A gente está ao vivo para todo o Brasil. Obrigado a galera que está aí com a gente na live. Você que está aí com a gente compartilhando esse momento especial. 2018 está com a gente aí novamente fazendo esse programa muito gostoso. Quer mandar abraços e beijos para a galera aí? Eu quero mandar um beijo para minha amiga Apocalipse, que está no estúdio hoje. É a novela nova da Record? É um nome bem diferente, sabe? Anunciei esse Apocalipse, um super beijo para a senhorita. Hoje a gente está recebendo visita, né? É, aqui nos estúdios. Ela está bem aqui nos bastidores, toda animada, né? Um beijo. Obrigado aí o Rafael. Obrigado ao Jamil, que sempre está com a gente aí, nosso Jamil. Nosso patrão. Obrigado ao Tiago Marques. Marquezine, né? O Michel Marquezine. Obrigado a você que está assistindo a gente aí ao vivo ou está assistindo gravado. Muito bom ter a sua companhia e nesse programa de 2018 a gente separou aí um programa bem bacana ao vivo para mostrar para vocês aquelas entrevistas muito especiais que a gente gravou no ano de 2017. Os melhores momentos. Nossa, foi cada coisa maravilhosa, cada coisa boa. Gente, como eu fiquei rouco nessas festas porque eu me diverti muito além de trabalhar. E olha que a Chihaz nem bebe, né? E ficava rouquíssima. Nossa, foi demais. Foi cada festa, olha. Agora, na sua opinião, Chihaz, quais foram os artistas que você mais gostou de entrevistar que você falou assim, poxa, esse cara eu vou convidar para ir um almoço lá em casa, eu quero ir no shopping com essa pessoa de tão bom, bacana que ele foi? Olha, a melhor entrevista que eu gostei mesmo, que falou assim, bem sincero, acho que foi do Icaro Kadosh. Icaro, foi complicado, Icaro. Ele sabe conduzir uma entrevista, ele sabe falar muito bem, fora que ele falou muitas coisas bacanas, eu não sei se o Júlio vai colocar uns trechinhos para vocês, para vocês verem o que que ele... Tá bom então, vou cortar agora, porque a gente vai conferir essa entrevista do Icaro Kadosh agora no especial 2018 da Mundo GTV. Vamos conferir? Pode rodar e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas especiais para você, sai daí, hein? Finalmente, Mundo G chegou, essa grande pessoa, olha só, ele começou a sair aos 16 anos de idade, em 1996, e no ano de 2000, Tiago Liberato dá a vida ao nosso querido Icaro Kadosh, tudo bem? Gente, ela fez realmente um estudo, eu tô com medo. Fiquei hoje o dia inteiro te pesquisando, seja bem-vindo a Belo Horizonte, bem-vinda a Mundo G. Tô muito feliz por estar a primeira vez em BH nesses 17 anos de carreira e tá sendo um sonho, muito, muito, muito obrigado a todos vocês pela recepção maravilhosa. Bom, o Icaro Kadosh faz um andrógeno bem diferenciado, você não faz aquele andrógeno agressivo, você já faz um andrógeno mais calmo. E você falou assim que você não gosta de se limitar, fala um pouquinho disso pra gente. É, porque quando eu comecei a sair e decidi me montar, eram papéis bem definidos, né? O andrógeno sempre ficava com aquele papel de fazer a coisa monstruosa, a coisa agressiva, geralmente só trabalhava em Halloween. E eu falei, gente, eu não me vejo fazendo isso. E assim como eu não me via com o papel feminino de biruca, peito e essas coisas. E aí eu fiquei um ano pesquisando, eu falei, eu não posso me limitar a fazer o que as pessoas geralmente estavam fazendo. E comecei a fazer coisas completamente opostas. O andrógeno que faz música lenta, que faz personagem de filme. Foram vários tiros no escuro e graças a Deus foram dando certo e aí não parei mais. Eu não posso deixar de agradecer a vocês da Mundo G, porque num mundo tão difícil, né? De se fazer jornalismo, de se fazer matérias pra mostrar o que acontece, ter alguém que se dispõe, um canal que se dispõe a mostrar toda a cultura local que não é no eixo Rio-São Paulo. E mais ainda ter uma repórter que seja drag queen, ou seja, dar o voz, a arte que eu vivo, que eu amo. Isso pra mim é uma honra. Então pra mim o maior presente é ver vocês com esse canal aqui. Então muito obrigado. Obrigada, Icaro Kadoshi na Mundo G. Um beijo, um beijo, beijo sempre. Obrigado pelo carinho. Muito bom essa entrevista com o Icaro Kadoshi. Agora tem entrevista com a nossa querida Lorena Simpson. E daqui a pouco tem mais Mundo G pra vocês. Pode rodar. Ah, bom. Finalmente chegou então esse momento. Olha só, gente. Lorena Braga Gomes Simpson nasceu em Manaus no dia 30 de março de 1987. Cantora, dançarina, compositora e coreógrafa brasileira. Em 2006, ela iniciou a carreira como bailarina e coreógrafa da cantora Kelly Keeve. E em 2008, ela lança sua carreira solo, ficando famosa nacionalmente por várias canções, elevando o segmento nacional do House Music para fora das boates. Senhoras e senhores, com vocês, Lorena Simpson. Tudo bem, gata? Oi, tudo bem, amor? Que bom falar com vocês. Gente, muito cheirosa, muito gata. Obrigada pela oportunidade. Super prazer te ter aqui no Mundo G. Ai, prazer é meu. Adoro virar Divinópolis e ser recebida com esse look, querida. Nossa. Lorena, o que é que deu em você pra você ter sua carreira solo, agregando todas essas qualidades que eu te falei? Ai, na verdade não foi algo que me deu, assim. Foi o... a vida me trouxe isso, né? Eu comecei como bailarina, como você comentou, e eu ainda dançava com a Kelly quando gravei minha primeira música. Então eu já tinha Can't Stop Loving You, eu ainda fazia show com a Kelly. É... e aí eu comecei a pesar. Então passou a ter mais shows da Lorena Simpson do que eu como bailarina com a Kelly. Então eu conversei com a equipe, falei com o Dudu Neves, que é o coreógrafo dela, maravilhoso. É... e aí acabou que eu segui pra minha carreira como cantora. Hoje ainda vocês continuam tendo contato? Pede, mas pelo Instagram, mas todo mundo se fala, né? Então tem esse contato, assim, pelas redes sociais. Olha só, uma pergunta que todo mundo quer saber. O que é que uma cantora famosa como a Lorena Simpson fez quando ganhou o primeiro cachê profissional? Eu nem lembro, gente. Você é muito gastadeira? Não, eu acho que eu comprei o figurino pro outro show. Eu acho que eu fazia isso, porque no início era muito pouco, o cachê era muito baixo. Quando eu comecei a cantar, a realidade era outra. Então devagar a gente foi evoluindo o trabalho, evoluindo o mercado. Mas eu acho que eu paguei o figurino do outro show. Simpática, cheirosa, bonita, dança muito. Eu sou seu fã também de muito tempo, olha, eu tenho 34 anos de idade. E assim, eu nunca achei que eu ia te entrevistar. E hoje foi uma realização, assim, muito grande pra mim, aqui no Mundo G. Obrigada, viu? Obrigada a você, sucesso pra você também. Sucesso pra nós. Pra todos que estão assistindo, que Deus abençoe a vida de todos. E muito obrigada e até a próxima, se Deus te... Passa muito sucesso, porque a gente chama muito, viu? Muito obrigada. Lorena Simpson, aqui no Mundo G. E aí, gostaram de Lorena Simpson? É isso, agora a gente vai ter finalmente aquele bate-papo gostoso com Mulher Pepita e Lia Clark. Vamos relembrar, galera, programa de 2018 especial com os melhores momentos de 2017. Pode roda. Então vamos começar, então, a nossa entrevista de hoje aqui no BH Pop Festival com Lia Clark e Mulher Pepita. Tudo bem, gostosa? Tudo bem com vocês? Oi, Belo Horizonte. Oi, Belo Horizonte, tudo bem com vocês? Olha, e a gente separou algumas perguntas lá do pessoal do nosso programa pra vocês. Primeiramente, vamos pro Pepita, a gente sabe que você é muito exigente nos seus shows. Você é assim também na sua vida cotidiana? Eu acho que eu levo alguma coisa da minha vida pro meu trabalho. Porque o meu trabalho é minha segunda casa. Então esse negócio de ser detalhista, certinho, é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu gosto de um camarim organizado, eu gosto de um figurino, eu gosto de uma coisa organizada. Então eu sou assim mesmo. Lia Clark, tem algum segredo para se fazer um boquetáxi? Gente, acho que só quem tá no momento sabe, não tem nenhum segredo. Quando rola a clima, quando rola a química, gente, o bagulho flui. Olha, muito bem. Por você ser uma militante, você acha que isso afasta os homens ou atrai mais eles pra você? Não, eu acho que não tem isso. Eu acho que a militância é pela minha bandeira, pelo nosso respeito, pela nossa igualdade. Eu acho que o departamento de homens tá difícil, tá fraco. Por isso que eu vou sempre gritar que eu tô à procura de um homem que vai me deliciar. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Meninas, vocês estão abrindo as portas para várias drags hoje mostrarem o trabalho delas, cantando, dançando. O que vocês acham disso? Você acha que elas têm capacidade? Como é que é? Com certeza, toda vez que eu vejo drag lançando música, eu fico muito feliz porque é uma coisa nova e acho que é muito inspirador para as pessoas, elas verem que isso pode dar certo e pode ter um futuro. Então eu apoio sempre, gente, você tem uma vontade, vai, corre atrás, que pode dar certo. Tá, ó, eu vou jogar essa ficha fora. E é o seguinte, eu quero desejar para vocês muito sucesso, meninas. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazerzão estar aqui hoje fazendo essa entrevista com vocês aqui para o Mundo G. E eu estou muito feliz, um caminhão, um caminhão de tudo de bom para vocês, viu? Obrigada. Bem, e aí, Mundo G? Quem é que fortalece as quatro da madrugada? Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma panada. Beijos. Obrigada, meninas. Bem divertida essa entrevista com essas duas beldades e agora a gente vai para uma coisinha mais bacana que é a entrevista especial com o Então Brilha, que foi bacana, né, Tiaz? Um grupo de carnaval aqui da cidade está fazendo o maior sucesso e a Mundo G esteve presente numa festa e fez aquela entrevista especial para vocês com eles. Pode rodar. Realmente chegou o momento, então a gente vai conversar com dois integrantes da banda Então Brilha, Michelle e Cris. Tudo jóia? Tudo jóia. Bem-vindos ao programa Mundo G. Tudo jóia. Olha, vamos conhecer então um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que eu estava dando uma olhadinha lá na internet. Como é que surgiu a banda Então Brilha? Fala pra gente, é uma banda de carnaval? Como é que é isso? A banda Então Brilha surgiu a partir do bloco de carnaval Então Brilha. Tem três anos já, né? A banda surgiu tem três anos, agora o bloco já tem... Quanto? Sete. Oito. Eu vejo que vocês levam a galera à loucura. Tem algum segredo pra tanta energia? A gente prega a coisa do brilho das pessoas, da positividade, do amor ao próximo, né? E o Brilha vem como mais um bloco de, entre tantos, outros, né? Que surge nessa pegada da ocupação de espaço público, de botar festa na rua, de fazer acontecer todo mundo junto, com alegria, com muita festa. Michelle, como é que vocês fazem pra poder escolher o repertório? Então, a proposta do bloco deles, dos primórdios, quer dizer, nos primórdios tocava marchinha também, mas depois, depois que o Cris entrou, a gente começou a fazer músicas de axé vintage. Sabe o que é axé vintage? Não, conta isso pra gente que é super interessante. Axé Retro, músicas de axé antigas, entendeu? Aí a gente sobe ela, quem é que sabe a ladeira da Guaicurus? Oh, magia tropical, do cigano amor Pelas avenidas, cantando pela vida Esse é o nosso lema Gente é pra brilhar No embalo dessa onda O axé que contagia Gente é pra brilhar Então, brilha, brilha Vamos brilhar, então brilha Muito obrigado, Michelle e Cris, valeu Festa picadeira Daqui a pouco tem muito mais pra vocês, valeu Então brilha Brilhando aqui no programa Mundo G Gente, eu fui também numa festa E eu pude conhecer uma banda super gostosa E dancei muito com eles Que é a banda do Marcão Que é uma banda universitária Então pra gente poder relembrar esse 2017 Mais uma matéria bacana aqui pra vocês em 2018 Então mostra aí, diretor A banda do Marcão Banda do Marcão Vou falar um pouquinho com o Marcão E um pouquinho com o Robinho, tudo bem? Opa, beleza aí, galera Banda do Marcão Juntinho com vocês Na realidade, a banda se chamava Só Entusiasmo E ela depois mudou pra banda do Marcão Por que que teve a troca de nome? É, não, a gente passou e passou na mão de empresário Aí ficamos oito anos com esse empresário Aí depois o treino não deu, começou a desandar um pouquinho Não deu muito certo Aí todo mundo voltou a trabalhar pra luta de novo Eu comecei, voltei pra faculdade Milton Campos Comecei a entrar nesse público universitário Uau! E o que que aconteceu? Meu nome é Marcos, né? Começou assim Ah, tô contratando a banda do Marcão pra tal lugar Banda do Marcão pra tal lugar Aí eu falava com o pessoal Não, é só entusiasmo E o pessoal, não, a banda do Marcão pra tal lugar Então, quando eu assustei, falei Acabou, não tem jeito não O nome, Deus já quis esse nome E virou esse sucesso Nossa, explosão Todo final de semana Oito, sete, oito Esse, nós temos nove shows Graças a Deus Robinho, no repertório de vocês Tem alguma música de autoria de vocês mesmo? Tem a música nova da banda do Marcão Pista Camarote Show de bola Olha vocês aí de casa, já pode acessar Já tá disponível no YouTube? Ah, já tá Pista Camarote Open Bar O clipe delas vai sair agora É desse mês, o clipe Aí nós vamos lançar pro pessoal Tem o Instagram, banda do Marcão Tem o Facebook, Marcão só no sapatinho Tem a fanpage, banda do Marcão Acessa lá, gente Que o cara é babado, hein? Se tem Marcão, olha lá lá Se tem uísque, olha lá lá Se tem Xandão, olha lá lá Pra derramar Pista Camarote A música é da banda do Marcão Tá, meu bem Obrigado, meninos Valeu Obrigado Esse é o especial 2017 Feliz 2018 Já em 2018 Você vai acompanhar agora o bate-papo especial Os melhores momentos E tem agora Márcia Pantera pra você, hein? Confere só Humanos Humanos, finalmente eu tô pegando a percussora do bate-cabelo Delícia Márcia Pantera, tudo jóia? E aí, essa menina da... Essa menina marciana Ô, Márcia Olha, bem-vinda pelo horizonte O que você achou dessa cidade aqui? Eu já conheci a cidade Há anos atrás Eu vinha a cada 15 dias Durante uns 5 anos Então, Bia É uma delícia voltar, né? Gente, vocês não tem noção Como ela é muito cheirosa Muito talentosa Vamos começar nossas perguntinhas A gente separou algumas aqui pra vocês Que o pessoal da Mundo G Pediu pra fazer Pra essa furacão Como é que começou Essa história de bate-cabelo Eu fiquei sabendo Que teve um acidente Alguma coisa que você dublava O Michael Jackson É isso? Como é que é? É, isso começou em Os anos 80 Final dos anos 80 Eu fazendo o Michael Jackson Aquele giro do Tchá 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 E mais aí Meio que de... E aí começou Um pouquinho do bate-cabelo Muito bem Márcia Pra ter esse cabelo Esse bate-cabelo Esse bate-cabelo nervoso Tem que somar energia Boa dublagem Como é que é? Eu acho que o bate-cabelo É só um acessório Pro meu show Eu acho que a... A drag tem que entrar com... Com uma produção bonita Com uma dublagem bonita Com uma postura incrível E aí Lá no final Ou no meio desse show Aconteceu o bate-cabelo Com muita, muita energia Quero agradecer Tudo de bom pra você Obrigada pela oportunidade Muito sucesso Eu te adoro Obrigada, B Obrigado Coração Vamos encerrar com um selinho Pode? Aí, gente Pode estar o casamento Desse selinho, bicho Ó, maridão da Márcia Pantera Super beijo Mas já vai ser um sonho Vai Obrigada Muito sucesso Te adoro Isso é carinho É respeito É amor É tudo É incrível É isso A gente pode ser o que a gente quiser Na hora que a gente quiser Márcia Pantera Aqui no Mundo G Beijo Obrigado Obrigado Jonathan Com Roma Gaga Com Roma Gaga Até do show A Criana vem Obrigada A Criana vem Adorei Você sabe É muito bom Porque você sabe Você se considera drag Não é isso? Sim, sim Pode Você que é drag E tal Sabe que é muito bom Você ter um respeito Com o seu trabalho Não importa o que você faça É muito bom Ter um público Que respeita E toda vez que eu venho a BH Não importa o que eu faça Se eu lato Se eu grito a Rafael O povo aqui me respeita Então eu amo essa cidade Toda vez que eu venho aqui É lacre Que nem hoje É uma festa É uma mansão É Xandão É tudo Então eu estou muito feliz E muito contente Eu venho fazer show em BH Toda vez Com amor e carinho Porque o público Ele dá o respeito Que é o melhor de tudo Obrigada pela sua oportunidade Muito sucesso Vai pra frente mesmo Lacra Faz o que Faz acontecer Porque assim Nós gostamos Muito do seu trabalho Estou muito lisonjeada De estar te fazendo Essa entrevista aqui hoje E valeu mesmo Ah eu que agradeço Gata Pra mim é uma honra Estar aqui no Mundo G Um beijo Todo mundo No Mundo G Vamos finalizar então Pra vocês aí de casa Morrerem de recalca Com o selo Pode? Lógico Uma coisa ébita amarga Não é mulher? Ébita amarga Não morreu Reencarnou querida Olha em primeira mão Então vocês vão ver Roma Gaga Beijar uma elfa Aqui na Mundo G Gente Pra vocês então de casa Obrigada E vamos dar o nosso selo Então mulher Lógico E que tombo Que foi essa música nova Com Glória Groove Que também esteve presente Aqui em 2017 Na telinha do programa Mundo G Então confere aí Daqui a pouco Vale a pena a gente Relembrar esse momento Coloca aí diretor Finalmente chegou o momento Cantora De voz potente Senhoras e senhores Com vocês Glória Groove Tudo bem? Salve salve Tudo bom pessoal de BH Tudo bom? Absurdo Bem vindos a essa festa maravilhosa E olha Essa galera lá fora Tá doida Pra te ouvir mulher Pode crer Tenho certeza Quando o pessoal falou Olha Não tem mais ingresso Ó Meu repito Eu não tô até de falar Falei caramba E agora Vamos encarar esse povo Absurda Ingressos Esgotado Glória Por que cantar E não dublar? Cantar tá na minha vida Desde que eu sou criança Então na verdade Eu me pergunto mais Por que drag E por que não cantar Somente como menino A questão pra mim Foi muito mais essa Do que Ah eu vou cantar ou não Quando eu comecei minha drag Eu sabia que ela ia ser cantora Já tinha certeza disso Me ajuda Acho que me ajuda A edificar mais E a trazer mais Significado Ajuda a ressignificar Muitas coisas Vocês estão vindo Numa nova geração agora Que tem uma porta Pra muitas que iriam Fazer esse trabalho E não podiam Como é que você vê isso? Eu vejo isso como o seguinte Eu não tive essa referência Quando eu era criança De uma superstar drag Um superstar gay Que eu fosse muito fã Que eu gostasse muito E de pensar Que eu só não pude ter isso Pra que um dia Eu fosse isso pra alguém É muito reconfortante É um ciclo É um ciclo completo Eu fico muito feliz Fiquei de barreiras E de gente Falando que vai dar errado Já vai tá cheio Né, mano? Pois é Bem-vinda pelo horizonte Bem-vinda a absurda Mais uma vez Parabéns Oito anos de muito sucesso Eu vou deixar ela agora Mas canta pra mim Moleque brasileiro Canta um pedacinho pra mim Quem é esse cara Que quando ele chega Meu coração dispara Olhos dos meus olhos Despertou minha tara Quase fico louco Se ele não me repara Menino, para E o refrão Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Pode chegar sem medo Vai segurando Glória Groob Então vamos com o programa Mundo G E não só de bacanérrimas gravações Vive a Mundo G A gente vai mostrar pra vocês agora Uma seleção de gafes Que é a Chirrascula de Veixe Mas o Júnior e Vieira Deram nesse período De entrevistas de 2017 Gente, fazer um programa ao vivo E gravar matérias bacanas pra vocês Não é fácil não E por isso São várias tentativas Que a gente faz Pra poder levar pra você O melhor do entretenimento Então vamos rir um pouco E aí os bastidores Do programa Mundo G As videocassetadas As risadas Ai meu Deus Pode rodar Sejam bem-vindos A mais um programa Mundo G Que tá entrando no ar Pra todo o Brasil Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Eu até esqueci o que eu tava falando Vou voltar de novo Vamos lá então Começando Dançando como sempre Um, dois Tá ligado? De explorar esse lado seu lá Tá vendo? É Ação do programa Vamos lá voltando Encerramento Isso aqui foi rapidinho Que bem Que falsidade? Um, dois, três Muito bem E aí gostaram? Olha não fica rindo de mim não Tá gente? Espero que 2018 Tenha menos Que 2017 Pode rir Pode rir Conteúdo bacana pra você Então vamos aproveitar Então nesse programa de agora Desejar pra todos vocês Um feliz 2018 Muito sucesso Tudo de bom Que bom encerrar então o programa Fiquem todos com Deus Até as próximas matérias Fiquem todos com Deus Muito, muito obrigado a todos Tchau 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 Tchau